Não, não vi não. Tem certeza? Sim, amigo. Tem tipo que eu tô aqui e não vi não. É que eu desconfio que ele tá me traindo, né? Então eu queria pegar ele no flagra mesmo. Sério? Sério. Caraca. Não vi não, amigo. Tá certo, então. Boa sorte, viu? Obrigado. Desculpa o incômodo. Imagina. E oi, fiota. Oi. Oi de boa. E aí? Por que que eu vi o carro? Você não viu não, mano? Caraca. Hum? E a do que? Você não viu esse maluco? Por aqui não? Não vi não, moço. Não vi não. Não mesmo? Não, não vi não. Tá me traindo, com certeza. Será? Será que não, moço? Calma. Tô, vai dentro. Boa tarde. Tudo bem? Desculpa, te assustei. Perdão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá aqui no parque mais há muito tempo? Tem um tempo que eu tô aqui. É. Você vê esse garoto aqui, ó. Você tá me traindo. Cara... Tenho certeza que eu vi. Tenho certeza que eu vi as mensagens dele ontem. Ele tava falando quanta pessoa. Você não viu ele, não? É, então... Eu acho que eu não vi ele, não. Tenho certeza. Ó, óculos dele, ó. Tá de óculos e tal. Ele usa um óculos. Fala mais forte. Ele tá me traindo quantas pessoas, eu tenho certeza. Eu... Eu... Eu não vi, não, moço. Desculpa. Você tá... Tem certeza? Você ouviu? Tenho. Eu não vi, não. Obrigado, moço. Nada. Beleza, dá uma luz pro pai. Só de boa, tranquilo. Viu esse cara aqui, não? Eu não vi, não. Não vi, não. Não vi, não é lugar. Não vi nada a boca. Tudo bem? Desculpa te incomodar. Por um acaso, você viu esse... Cara por aqui? Moço, ele acabou de passar pra lá. Pra onde? Pra lá, ele foi pra lá. Pra lá? Obrigado. Tudo bem? Deixa eu te fazer uma desculpa. Perdão. Você viu esse cara aqui? Você foi pra lá atrás de outra pessoa. Não, mas vê esse cara, você viu? Sim, foi pra lá. Pra lá? Tá bom, obrigado. De nada. Tá ferrado. De nada. Tem uma pena. Vem pra lá. É. Você viu esse... Você viu esse cara aqui? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ih, cara. Não vi não, cara. Tá me traindo, é certeza, velho. Ele vem aqui pro parque. Tá me traindo, mano. Isso. Olha bem. Olha bem. Óculos aqui, ó. Certeza que ele tá com o outro. Então, cara. Se passou, eu não vi que eu tava... Certeza que ele tá com o outro. Se passou, não... Mas brigado aí, mano. Valeu. Brigado aí. Um abraço. Boa sorte, hein? Obrigado. E aí, azeitona, filho? Beija. Beija aí, pai. Beija aí, pai. É, humildade. É. Ah, cara. Não deixa o maluco aqui, não. Isso, cara. Eu tava com o celular aqui. Eu nem vi. Nem vi, não, cara. Hã? Eu tava com o celular aqui. Não vi nada, cara. Você é louco? Você não viu mesmo, mano? Cara, se passou... Não precisa ter que ir só, cara. Nem vi, não é, mano? Esse maluco tá muito traindo. Acho que ele tá vindo pra cá direto. Tá ligado, mano. É. E aí, não sei. Beijo, senhor. Valeu, azeite, mano. Famos juntos, cara. Eu vou sair daqui. Eu sei. Ô, Guzinho. Tudo bem? Desculpa, eu não quero atrapalhar. E aí, já atrapalhando. Tá seguindo. Eu tô procurando essa pessoa aqui. Você conhece? Cara, é que realmente... Eu tava aqui saindo daqui. Se passou, eu não vi, não, cara. Tem certeza? Não. Sabe por quê? Eu desconfio que ele tá me traindo. Então... Eu pegava no flagra alguma coisa. Vixe, cara. Felizmente, se passou, eu não... Eu não vi aqui. Que eu tava lá. Tinha um celular aqui. Não... Tá, tá certo. Pode não ter visto mesmo. Tá certo, então. Obrigado, viu? Boa sorte, hein? Valeu, valeu. Obrigado. Não. Não, tem certeza? Tem. Tem. Não. Olha bem. Vê se você vai... Que às vezes ele passou por aqui e vocês não viram. Não. Tá bom. Desculpa. Obrigado. Não. 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 Tá ótimo, então. Muito obrigado, viu? De nada. Estranho. 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 Beleza, minha senhora? Beleza, pai? Só de boa. Você não viu escadelo por aí, não, Diogo? Ah, ele tava procurando por você. Ele acabou de passar pra lá. Não, não foi pra lá, não. Foi por ali. Ah, é? É. Foi por ali. Não, acho que não foi pra lá. Eu acho mesmo. Pra ali. Pra ali.